Viver assim No mundo que eu sempre quis Viver assim Vivendo a vida feliz Viver assim No mundo que eu sempre quis Viver assim Vivendo a vida feliz Andando para frente Não olhe para trás Não sei se estou certo Para mim Tanto faz Sempre acreditando No que sonho No que penso A vida é assim Viver esse momento Sempre acreditando Nas palavras de Diá Foi Deus quem deu a vida Terra, céu e mar cuida Da natureza É o nosso papel E para sempre ser feliz Atenção senhores passageiros Com destino a Zona Norte O homem e a terra Vivendo em harmonia Acabem com as guerras Queremos alegria Todas as etnias Vivendo em união A verdade é que eu sei Somos todos irmãos Por que a traição Pra que poluição Por que devastação Qual será a solução Cuida Na natureza É o nosso papel E para sempre ser feliz Viver assim No mundo que eu sempre quis Viver assim Vivendo a vida feliz Viver assim No mundo que eu sempre quis Viver assim Vivendo a vida feliz 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 Tchau, tchau.